Olha lá, olha, tá vendo, aí tá aparecendo os minutos lá, aí você vai olhando, põe o walkway, vai olhando quantos minutos você quer gravar. Um minuto, grava um minuto, um minuto e meio, geralmente, uma grata mais ou menos aí. Se você quiser gravar mais, você grava também. Olha, olha lá, tá gravando, olha lá, olha, olha. Olha. Tá vendo? o som depois cê edita, se quiser tirar o som cê tira a câmera tá coisada, cê tem que colocar colocar no último, coloquei o dedo na frente, tá vendo, nunca bora, se você acelerar a câmera é muito aqui na frente, então tem que segurar assim ó aí você quer dar um pau, você para aqui, ó, pá, né, ó, olha lá, a área da garbana, aperta aqui, ó fechando o que é aí pegar a garbana de novo, ó, é sem empavoramento, entendeu, se você quiser puxar a câmera, é só você fazer assim que ela puxa também ó, puxar a câmera é aqui, ó, ó ó, quer puxar a câmera, é isso que é bom aquele negócio que eu falei pra você lá, que você não põe a mão na frente da câmera, puxa a câmera, tá vendo, ó, vou puxar aquela pra você lá na planta ali mais perto, ó ó eu não preciso ir lá na planta, ó ó mas é bobeira isso aí, vou mostrar pra você treinar, ó ó ó ó ó ó ó ó ó aí o arraio, entendeu, aí você solta aí você quer virar a câmera pra gravar nós, ó, você vem aqui gravando nós agora tá vendo ó ó é, deixa eu ensinar o seu, né ó não gravando nós, tá vendo ó se dá um sorriso aí tá vendo aí você quer parar, para pra gravar nós, pra gravar, tá vendo tá vendo aí se você quiser tirar o arraio, depois, foto ó ó ó ó ó ó ó ó Agora dá pausa